Olá do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui com o meu padrasto Oi gente Porque a gente vai fazer um vídeo que eu vou escolher Eu vou entrar no iFood e o meu padrasto vai escolher um restaurante E eu vou pedir o que eu quiser em 3 minutos A regra é o seguinte Eu vou entrar aqui no aplicativo de delivery De comida Vou entrar no aplicativo de delivery de comida E vou escolher um restaurante, aleatório Você não sabe qual é esse restaurante Quando eu escolher esse restaurante Você vai ter 3 minutos para pedir tudo o que você quiser 5 é muito, Bia Aí você falha o papai, né? Então você vai ter 3 minutos para pedir tudo o que você quiser Só que tem algumas regras Você tem que pensar que tem a sua irmã, a sua mãe A sua outra irmã, a sua pequenininha e o papai Tá, não vale me enrolar Não vale ficar tirando meu tempo Eu não vou te enrolar, quem sou eu para te enrolar? Mas é só 3 minutos Só 3 minutos Lembrando, gente, que se vocês gostarem desse vídeo Já deixem seu like aqui Já se inscrevam aqui no canal, tá bom? Então vamos para o vídeo, gente E lembrando, se vocês gostarem bastante desse vídeo E deixarem muito like Eu vou fazer a parte 2 E eu vou ter direito a 5 minutos Porque 3 minutos é muito tarde E agora o meu padrasto vai escolher o restaurante Então eu vou escolher Então, Bia, eu já estou aqui No aplicativo, como vocês podem ver E eu vou falar o nome do restaurante E eu vou ter 3 minutos Após ele falar Vou começar a gravar a tela Por exemplo, não sei lá Qual que é o restaurante aí? E ele fala Restaurante é tal 3 minutos reposição tem que estar Não No mesmo minuto eu tenho que estar escolhendo O que eu quero do restaurante E eu tenho 3, só 3, apenas 3 minutos Porque ele foi muito maldoso comigo Tinha que fazer assim Pô, 3 minutos? Você pode pedir o que você quiser E eu fui maldoso? Mas eu sou lerda Para pesquisar essas coisas Então vamos lá Comecei aqui a gravação da tela 3, 2, 1 Já está gravando a tela Ah, tá Calma O restaurante que eu vou escolher São 7 e 3 Você tem até 7 e 6 7 e 4 Mudou agora para 7 e 4 Você tem até 7 e 7 O restaurante é McDonald's Pode pedir tudo do McDonald's Tem 3 minutos Para pedir tudo do McDonald's Mas é pinta do pedaço Que é do McDonald's Não, você tem que procurar o McDonald's Ah, legal Muito incrível isso Você tem até 7 e 7 Achou? É bom sucesso Pair drive Escolhe o que você quiser Tem 3 minutos No McDonald's Ah, eu só fui pair drive 3 minutos Você tem até 7 e 7 Eu não vou adicionar Só pode 2 Por que só pode 2? Lembre-se que tem a família toda Eu, você, Gabi, Isabela e a mamãe São 5 pessoas Isabelinha come Bia, cuidado para não botar coisa para desperdiçar A gente não pode desperdiçar comigo Mas você pode pedir o que você quiser Que horas são, Bia? Só para... Você tem até 7 e 7 Tem 2 minutos só Você já escolheu alguma coisa? Já Cuidado, Bia Para você não botar coisas a mais Olha só, preste atenção Deixa eu falar uma coisa contigo Cuidado Olha para mim Estou falando contigo Gente, eu não me... Você está nervosa com alguma coisa? Eu vou tomar de queda Que eu vou fazer aqui Mais rápido Fala! Ah, não Eu só queria tomar de um tempo O meu bolso não pesar tanto Odeio isso, pera, pera, pera Você caiu mesmo? Bia, eu tenho uma técnica que é muito legal Mac Você sabe qual é, Bia? Eu fiz Maclunch para lagartixa Maclunch feliz? É Pô, Bia, pensa no bolso do seu pai Maclunch, que é Maclunch feliz Não me ajuda Deixa eu só dar uma dica É combo do dia? Não, é Maclunch feliz Ah, que MC Lunch MC Lunch Que MC, Bia? Gente, depois me recuperamos aqui Voltamos a gravar a tela É, procurando Maclunch feliz Maclunch feliz Hambúrgui É, acho que é essa aqui Não sei Tem festa Que horas são? Rapidinho Só pra... Outra minuto! Outra minuto! Pera aí 7, 6 já? Eu tô aqui Deu vale, deu vale Dá no limite Bia, olha só Cuidado, a sua irmã Não pode ser refrigerante Eu sei, eu sei, eu sei Que horas são? Falta que dá um minuto São 7, 6 São 7, 6 Ai, eu quero batata Tu quer batata? Quero, vou prestar um negócio aqui Tu não tá exagerando não, né? Meu Deus do céu, peraí, cadê? Onde tá? Deus, que que é isso? Acabou o tempo Acabou? Acabou Acabou Acabou, vamos conferir Vamos conferir Eita! Peguei muita coisa Peraí O que? Que isso, Bia? O que? 103 reais só com o Mike Bond Isso porque você falou que 3 minutos era pouco Vamos conferir isso aqui Eu pegaria mais o que? Pegaria McShane? Eu não peguei sorvete! Eu não peguei sorvete! Tá, deu volta! 3 promoções de sanduíche 2 em 1 Ai, porque eu vi 3 4 Big Macs Né? No total 1 cheddar 1 quarteirão 2 4 Só aí tem 8 sanduíches Pra 5 Tudo bem que eu como 2 Você exagerou Uma batata frita grande Que eu não sei porque você pegou E mais Um McDonald's feliz pra Isabela Tudo bem É bem, querido Fazer o que, né? Agora vamos fazer esse pedido Eu vou parar aqui Encerra sorvete Depois a gente mostra tudo Eu volto com tudo na minha mesa E eu sobrava porque eu não pedi meu sorvete Nem meu milkshake Nem meu nada Bom, gente, o Mike já chegou E agora eu vou conferir se veio tudo certo Então primeiro começar pelo McDonald's feliz Que eu pedi Irmã, vem cá, vem Vem, o que que é isso? Vem, vem Vem cá Vem, Neném Tá morrendo? Pergunta se ela quer o presente Você quer presente? Que? Primeiro esse aqui Deixa eu abrir pra você Vai ali É um presente Olha, irmã Olha Você quer, Isa? Meu Deus Leva ela pra você O que mais que tem pra ela? Toma, leva Olha o que tem aqui também Mentira É batata Você gosta? Pula de felicidade Pula de felicidade Pula E olha o que tem mais aqui Danuninho Danuninho E o seu Afoguinho Não, isso aí não, Bia Pera aí, minha filha Vem aqui Vem aqui pra eu encher mais barras Porque tem batata aqui dentro Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Vou deixar aqui Gente, vai que o lanche da Isabela Vem completo Vem, tá o suquinho aqui Vem o suco Guardanapo Tem que o Esse aqui é o Sheda Como você fala isso? Não sei falar isso não Sheda Sheda Esse é o quarteirão com queijo Então, isso que eu tô aqui Eu não sei saber É, quarteirão com queijo Big Mac Um Big Mac Dois Big Macs Três Big Macs Nossa Quatro Big Macs Um canudo da lagartixa Mais ketchup Mostrado Mostrado Ketchup Mostrado Ketchup Mostrado Ketchup Os macacos que deram Sertão Mãe Mãe Tudo certinho Tudo certo Eu acho que foi tudo que eu pedi Seis sanduíches Como é que o lanche feliz da Isa São sete Ah, o da Isabela já foi A batata E o brinquedinho Eu peguei esse brinquedinho na sorte, gente Porque eu tava tão afobada Que eu nem liguei que eram os brinquedos Tu chutou o brinquedo? Chutei Persei o primeiro que a partir da minha gente É Então A gente veio tudo certo aqui Isabela A gente tá doida pra comer Ali Não é só a Isabela A produção também, né Já baixa o prejuízo E é isso Vem cá, Sujo Vem cá Toma o seu suquinho Segura com os dois paus Bebe Isso é suco Que beijo Tá gostoso? Olha lá Olha pra lá Olha pro papai Tá gostoso? Tá gostoso? Agora olha pra lá e fala Like, like, like Like, like, like Fala Dá tchau Dá tchau Pede like Like, like, like Chuva de like pro vídeo Chuva de like Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Pra gente fazer a parte 2 E com outros restaurantes Gente, então Olha, deixem muito like Escrevam aqui Não Não, mamãe Não, mamãe Você quer mais? Aqui, ó Você tem o quê? Tem mais Tem presente Você tem hambúrguer Você tem batata Você tem um suquinho Tem tudo, Isa Ainda tem o Danoninho Mas ela foi no Danoninho E na batata Então, foi isso, gente Deixem muito like Compartilhe com seus amigos Ela não quer que encerre o vídeo Ah, você quer mais vídeo É Hum, como é que tá essa batata, Isabela? Tá, não Boa? Isso, eu posso comer esse hambúrguer? Dá tchau pra todo mundo, Isa Dá tchau de novo Pede like Like Você ama Bia? A Bia Ama Bia Então, tchau Antes que ela fale de novo Vamos comer, gente Tchau Tchau Tchau